Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer o primeiro lugar, cadastro de reserva para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Giovana Rabello, ela que foi aprovada para o cargo de técnico judiciário auxiliar. Tudo bem, Giovana? Tudo certo e contigo. Tranquilo. Giovana, se apresente aí para a gente, fale sua idade, se você não se importar, a sua cidade natal e a sua formação. Eu sou natural de Santa Maria, no Rio do Sul, eu tenho 28 anos e eu sou formada em Direito, hoje eu exerço a Advocacia e já há três anos. Ótimo. Giovana, conta para a gente qual que foi o início de tudo, né? Como é que você entrou no mundo dos concursos públicos, você teve influência de alguém, qual que foi o start, você já trabalhou na iniciativa privada, estava insatisfeita, como que foi, assim, esse início para você entrar mesmo nesse universo? Eu tenho muita influência da minha família, assim, o meu pai, ele sempre influenciou muito que eu fizesse concurso e quando eu estava adolescente, né, eu não sabia muito bem que graduação escolher, acabei escolhendo o direito também pela oportunidade, né, de várias portas serem abertas e também pensando no concurso público. Então, desde o ensino médio, já comecei a pensar nisso, realizar algumas provas, fiz prova para a CADAM, que é a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, e na época eu morava em Santa Catarina. E, no fim, entrei na faculdade e fiz estágio em órgãos públicos, no fórum, no Ministério Público, e sei que eu seguiria nesse caminho dos concursos. Mas, depois, no meio da faculdade, fui nomeada na CADAM, assumi o cargo de assistente administrativo e trabalhei lá por dois anos e meio. E aí me formei e comecei a reavaliar a minha decisão dos concursos. E aí eu pensei que, então, eu deveria ir para o caminho da advocacia, testar, ver como que eu desempenhava essa função, fiz a prova da ordem, aprovei, peguei a carteirinha, pedi demissão da CADAM e fui me aventurar na advocacia. E aí fiquei três anos, voltei para o Rio Grande do Sul, que na época eu morava em Santa Catarina, voltei para o Rio Grande do Sul, comecei a ingressar em um escritório de advocacia empresarial e, nele, me desenvolvi por todos esses três anos, consegui evoluir bastante no escritório, ganhar bastante experiência. Nesse período, fiz duas pós-graduações, sempre fazendo cursos de aperfeiçoamento. E esse ano eu comecei a reavaliar a minha decisão da advocacia e ponderei o que mais fazia sentido para mim, questão de qualidade de vida, né, segurança, estabilidade. E aí pensei, acho que vou voltar para o mundo dos concursos. E surgiu o edital do TJSC e eu falei, é esse que eu vou focar, vamos embora, é isso. E aí aconteceu que deu muito certo, né? Essa foi a minha experiência, brevemente. Muito certo, muito legal, muito corajosa, Giovana. Deu, então, a virada de chave, né? Me conta, você estudou quanto tempo focada no TJ Santa Catarina? Só estudei o pós-edital, a partir de que saiu o edital, saiu no final de março, então estudei abril, maio e dez dias de junho, porque a prova era dia 9 de junho, foi dois meses e dez dias, mas com foco total, assim. Aham, que bacana. Cristina, e você teve que conciliar quais atividades aí durante esse período? Trabalho, estudo, quais atividades mais? Como que foi, assim, para você se organizar nesse sentido? Continuei trabalhando normalmente, né, como advogada no escritório. Eu exerci, inclusive, uma função de coordenação em que eu tenho bastante demanda processual. Então, conciliei trabalhando pelo menos oito horas por dia e durante a semana, então, eu fazia mais ou menos três horas e meia de estudo e foquei muito no final de semana, assim. Então, nesses dois meses, era só sentada no computador estudando, quando não estava trabalhando. Eu tive, assim, uma abdicação grande de outras coisas da minha vida para conseguir dar esse foco total no pós-edital, que era só o tempo que eu tinha. Aham. E você quer continuar estudando ou esse é o seu objetivo final, Giovana? Não, eu quero continuar estudando, sigo estudando, inclusive. O meu foco era analista antes, né, de pensar em técnico. O meu foco era analista por conta de ter ensino superior, mas como o tempo era curto, eu optei por ir pelo de técnico, o edital era mais enxuto e que eu pensei podia dar conta, né? Então, foquei mais no técnico por conta disso, mas o meu foco principal sempre foi analista por ser o cargo de nível superior onde eu sou formada, né? Certo. Agora me conta, o Estratégia, Giovana, você conheceu como e quando, assim? Você teve influência de alguém ou você foi sozinha lá e pesquisou? Como que foi? Em 2018, quando teve o concurso do Tribunal de Santa Catarina também, eu era estagiária no fórum, na época, lá de Santa Catarina. E eu fiz esse concurso e, na época, eu procurei por cursinhos disponíveis e tudo e conheci o Estratégia naquela ocasião, pesquisando sobre os melhores cursos do Brasil e tal, o que eu sabia que eu podia ter de disponibilidade e até ganhei, na época, o curso da minha avó. Ela me deu o curso para o TJSC 2018. Confesso que se eu for 10% do curso, foi muito, porque eu estava fazendo faculdade, estava fazendo estágio e eu não tinha disciplina para estudar, né? Fui aprovada nesse concurso, mas longe de ser nomeada, sabe? Mas foi meu primeiro contato com o Estratégia. E aí, quando agora eu decidi estudar de novo para o Tribunal de Justiça, eu não tive dúvidas de qual cursinho eu ia adquirir, porque eu já sabia ali, pouco que eu tinha visto, da excelente qualidade dos materiais e tudo. Eu me adaptei muito com os PDFs, achei muito didático, assim, a forma como o professor se comunica conosco. E para fazer assim, Giovana, qual que é o grande diferencial dos materiais de Estratégia? Eu gosto muito agora, nessa nova roupagem, depois de seis anos, eu gostei muito do passo estratégico, que dentro da assinatura que eu adquiri, tinha essa disponibilidade, né, do passo estratégico, me auxiliou muito com os PDFs mais enxutos, mais direcionados. As questões comentadas, eu acho excelente também, porque eu acho que a questão é essencial para o direcionamento do que a gente precisa estudar. E a forma com que os professores se comunicam ali no PDF, para mim, é assim, torna o estudo gostoso, sabe? Porque parece que eles estão falando contigo, mesmo que eu não veja a videoaula, porque eu priorizo ver o PDF, eu sinto isso, que o professor está se comunicando comigo, às vezes eu estou dando uma gargalhada, rindo ali, rindo, lendo um PDF de Direito Civil do professor, o do Comendador Souza, que eu sigo no Instagram também, que eu adoro ele, acho engraçadíssimo. Legal. Agora, Giovana, como que você organizou o seu plano de estudos, né? Então, quantas horas que você conseguia estudar por dia? Você era bem organizada ou passou a se organizar melhor depois que conheceu os materiais de estratégia? Você conseguia estudar quantas disciplinas por dia? Como que era a sua rotina? Em relação à organização do estudo em si, eu adquiri a parte do curso de estratégia, uma mentoria, uma moça que trabalha só com isso, e ela organizou, planejou todos os estudos para mim. E aí, ela montou o que eu ia estudar por cada dia, e eu tinha disponibilidade de três horas e meia por dia, de segunda a sexta, e cinco horas e meia no sábado e cinco horas e meia no domingo. Então, eu intercalava o estudo dentro dessas horas, com metas diversas, de disciplinas diversas, entre questões, leitura de PDF e revisão. E para você, o que era mais eficaz, Giovana? Era PDF? Era videoaula? Ou você tinha alguma estratégia de usar videoaulas para disciplinas que você tinha mais dificuldade? Como é que você fazia? Eu foquei no PDF e principalmente na resolução de questões. Então, a partir da resolução de questões, eu também conseguia ver onde é que eu precisava focar mais e onde que eu estava errando mais, montada aí o meu caderno de revisão. E aí, me apoiava no PDF para ter também o conteúdo e a videoaula só em extrema necessidade de conteúdos que eu estava com muita dificuldade de assimilar. Isso porque eu tinha pouquíssimo tempo. Como eu comecei a estudar só no classe digital, eu tive que tentar otimizar ao máximo. O tempo que eu tinha. Que não era muito por conta do trabalho também. Sim. E para a revisão? Como é que você revisava? Então, era por grifo? Era simulado? Era resumo? Era exercício? Eram os bizus estratégicos? Como é que você fazia a sua revisão? A revisão foi por caderno, resumo que eu fazia a partir da resolução de questões. E aí, apontando ali as coisas que caíam mais, as coisas que tinha que decorar. Então, daí eu ficava fazendo aquela revisão, rememorando aqueles pontos específicos. Tá. Teve alguma disciplina, Giovana, que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar essa disciplina? Direito penal. Eu estava com muita dificuldade de assimilar alguns conteúdos. E aí, eu assisti as videoaulas que estavam disponíveis no curso. E aí, o que ajuda bastante aqui é muito separadinho, né? Cada conteúdo. Então, eu conseguia ir lá direto ao ponto e buscar aquela aula daquele conteúdo específico que estava com dificuldade. Então, dentro do direito penal, tinha um conteúdo específico que era o erro de tipo, etc. Lá da questão da culpabilidade, do erro de tipo permissivo, essas coisas assim. E aí, eu conseguia ir lá direto ao ponto e o professor explicar na videoaula. E aquilo sanou, assim. Resolveu tudo. E o questão de português também, da FGV, que é muito complicado, né? Então, ali foi fazendo bastante questão e vendo as videoaulas de resolução de questões. Boa. Agora, Giovana, a reta final é sempre diferente para cada um, né? Cada um tem o seu método. Aquela semana anterior à prova e no dia pré-prova. Como é que você funciona? Você dá uma relaxada, vai tirando um pouco o pé ou você intensifica os estudos, vai estudando até o final? A minha intenção era ter dado tudo o que eu podia e ter quase morrido estudando na última semana. Até tirei férias para isso. Mas a realidade foi que eu não conseguia. Eu acho que eu já estava esgotada, já estava ansiosa também, cansada. Então, eu acabei até estudando menos do que eu queria nessa última semana pré-prova. mas eu foquei em rever todos os meus cadernos e no sábado, sem dúvidas nenhuma, foi totalmente dedicado ao aulão de véspera do Estratégia, que eu só sabia que ia me salvar. Até porque quando eu fiz a OAB, eu acho que eu só passei porque eu fiz o aulão de véspera do Estratégia também na época. Então, reservei o meu sábado todo e fiquei ali, cravadinha na frente do computador, assistindo todo o aulão de véspera. Excelente! Agora, Giovana, como é que você treina discursiva, né? Se é que você treina, você tem alguma dica, algum método especial? Como que você faz? No meu concurso não caiu discursiva, mas se precisa treinar, daí eu tento buscar ali o que tem disponível, eventual simulado que o curso disponibilize, ou procurar questões já anteriores, tentar fazer as redações, né, mesmo, só com a prática, eu acredito, que a gente consegue evoluir dentro das discursivas, fazendo mesmo a questão. Boa! A sua família, seus amigos te apoiaram, né, Giovana? Passou em algum momento na sua cabeça a desistir, ou você se sentiu solitária, ou bateu um desânimo de pensar que talvez você não fosse conseguir passar? Como que foi essa parte para você? Sim, eu tive... Acho até que eu demorei, talvez, tanto para ter essa percepção de que talvez o meu caminho fosse o concurso, porque eu tinha muito medo do fracasso, de não dar conta e de que não passar seria, tipo, por exemplo, a revelação de que eu não era nada na vida, sabe? A questão de síndrome da impostora. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a pensar, meu Deus, mas eu estou me dedicando tanto e vai que eu não passo, e eu tive uma crise com a psicóloga chorando, foi horrível, mas os meus pais, o meu pai, o meu noivo, a minha irmã, e todo mundo que estava do meu lado sempre me apoiou e sempre disse que eu era capaz e que mesmo que eu não passasse nesse, não tinha problema, porque eu estava voltando agora a estudar e sempre me deram todo o incentivo. Então, sim, eu pensei em desistir e achei que eu não ia dar conta, mas o apoio deles foi essencial e entender que não teria problema, talvez não ter o êxito que eu esperava nesse concurso e que eu podia ir em frente e que era pior desistir, não fazer do que chegar lá e fracassar, né? Porque só fracassa quem pelo menos tentou, e se eu não tentasse, seria pior. Aí eu me aliviei e segui em frente. Mas bate o desânimo de vez em quando, no cansaço e tudo. Boa, que bom que você continuou, né? Agora chegamos na nossa reta final da entrevista, Giovana, eu queria saber o seguinte, se você pudesse resumir o Estratégia Concursos em poucas palavras, né? Como é que você resumiria? Um curso de referência excelente para quem quiser seguir no mundo dos concursos, eu acho que a melhor ferramenta, talvez, disponibilizada hoje, tu vai conseguir ter ali dentro da plataforma o suporte que tu precisar, se o seu caminho é videoaula, vai ter as melhores videoaulas com os melhores professores, os PDFs vão estar completos, se tu tem pouco tempo, tu vai ter acesso ao passo estratégico, que é resumidinho, e se tu não tiver menos tempo ainda, vai ter só questões comentadas para te direcionar. Então, acho que é um curso completo e muito didático, assim, para ajudar o concurseiro desde o início, mesmo que eu sou uma pessoa formada, já tinha, né? Questão do direito, uma bagagem prévia, mas o conteúdo é desmiuçado ao ponto de pessoas que nunca tiveram esse contato breve, também terem essa possibilidade de conhecer. Então, eu acho que a minha indicação para qualquer um que iniciar no mundo dos concursos é o Estratégia. Excelente! E agora, então, para encerrar, Giovana, deixa um recado para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que buscam uma inspiração na sua trajetória, que também querem chegar onde você chegou, querem o topo, querem ser 01, 02, 03, querem a aprovação. Deixa um recado aí, até motivacional para essas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito indisciplinada, e o que mudou a minha postura nesse momento, nesse ano, a partir do TJSC, foi eu ter certeza e clareza da minha decisão e do que eu queria. Então, eu acho que se você já tem certo os motivos e por que você quer seguir em um dos concursos, o por que você fez tomar essa decisão, já deu o primeiro passo. E é essencial, e o que me fez conseguir e continuar nesse caminho, ainda que tenha sido breve, eu vou continuar ainda mais à frente, espero que venha ainda muitas aprovações, é ter claro dentro de mim o que me fez tomar essa decisão e me visualizar adquirindo os frutos que esse esforço vai me dar lá na frente. Então, eu fiz um mural aqui na minha parede dos estudos e eu tentava visualizar, eu botei a folha de pagamento, eu coloquei a cidade que eu queria morar e eu fazia esse processo de visualização para tentar me dar um pouco de motivação e ânimo nessa trajetória que não é fácil, mas é possível de ser executada e conquistada, só não passa quem desiste. Então, siga firme aí com a sua decisão, firme, e que vai dar certo, em algum momento vai dar certo. Boa, excelente. Giovana, muito obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, tá? Espero que você tenha muito sucesso, parabéns mais uma vez pela aprovação e espero que você alcance também o seu objetivo final, tá bom? Tá certo, muito obrigada, Estelle. Eu te agradeço também, agradeço a estratégia pela oportunidade de também levar um pouquinho da minha experiência para outros concurseiros. Espero que as pessoas sigam nesse caminho e encontrem motivação também. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas, com outros aprovados, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos e familiares e, claro, comente aqui embaixo também. Deus, parabéns para a Giovana. Eu estou na torcida para que você seja o próximo Ataque Comigo. Tchau!